Quarta dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas, dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre, tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho, para ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade quem te confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido? Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos daquilo em que pecaram. Mas, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro, e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar-nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitâmolas como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência, ou uma outra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo, que lhes ensinaste. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve concedernos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que experimentará terríveis revezes, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado.